MÚSICA 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 C나 impregore. Atrevia! Melhor procurar política ter uma vida boa e longa aqui no Cruzeiro, poder dar alegria para toda esta cidade. Lá em baixo a gente está fazendo 13 pontos da vitória, aí até em abril, lá está Ali a gente vai tirar as pinas e tem dois vestiares ali no meio para a gente ir visitar. Sim, acho. Eu, pô, muito feliz de poder estar aqui, cruzeirão cabuloso, estamos juntos. É uma satisfação muito grande estar em um clube como o Cruzeiro, o maior de Minas. E com tanta história poder fazer parte de tudo isso agora, espero chegar para somar, para ajudar um time que já é campeão e, se Deus quiser, vai brigar por mais títulos ainda. Tchau. 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 Tchau.